Oi, batatas e batatões do mundo! Você está achando Batatube? Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre tipos de amigas. Então, vamos começar! A primeira amiga que vamos falar é amiga falsa. Sim, é aquela amiga que você confia muito nela, mas depois você descobre que ela fica te xingando pelas costas e falando mal de você e que ela só está sendo falsa com você para conseguir alguma coisa. Oi! Oi, amiga! Tudo bom com você? Ai, nossa, eu estou ótima. Ai, você não acredita, você está muito linda hoje, minha. Ah, obrigada. Muito linda você está. Ai, nossa, você não vai acreditar. Eu achei aquela lá, aquela minha amiga lá, aquela super chata vaca. Nossa, mano, ela é muito feia. Você olhou como teve a maquiagem? Ela nem se maquiou, só passou um batom todo horrível. Ai, nossa, ela é muito feia. Ai, ela é horrível. Ai, Jesus. Ela é tão chata. Ai. O segundo tipo de amiga são as loucas. Aquelas que são super amigas e que gritam. Mas elas gritam. E elas gritam por qualquer coisa. Você viu a música que lançou ontem? Você viu? Sim, sim, eu vi. Ai, meu Deus, está falecendo. A segunda amiga é aquela que você sempre faz lição com ela. Você nunca conversa com ela, mas na hora de fazer lição, ela vem ser tua dupla. Oi, amiga. Ah, oi, tudo bem? Sim, aham. E você? Sim, comigo também. Aham, quer fazer atorar para comigo? Claro. Que página é mesmo? Ah, vamos fazer a página para o textinho. É. Ah, acabou. Ui, ela acabou. Ah, filhos, que chato. É. Tchau. A quarta amiga. A grudeta. Aquela que você acha legalzinha, mas ela fica grudada em você o tempo todo. Literalmente. Quinta amiga. Aquela que rouba a sua comida. Essa é uma das amigas que a gente mais odeia, porque a nossa comida, a nossa comida é sagrada. Ninguém pode roubar ela. Nem mesmo a nossa amiga. Hum. Hum, oi. Tudo bom? Isso aí é a comida? Pode dar um pouquinho para mim? Tá bom, pode pegar, mas só um, beleza? Porque eu estou com muita fome, ok? Obrigada. Obrigada. Pera aqui. Pera aqui. Em sexto lugar, a amiga que adora maquiagem e a que adora te maquiar. Mas ela adora maquiar e ela faz de tudo para poder te maquiar. Oi, Marileu, tá tudo bem com você? Oi, Joversvaldo. Nossa, mas quanto tempo. Nossa, você não vai acreditar o que eu comprei. Eu comprei de Paris uma nova maquiagem. O quê? E sabe quem eu vou maquiar? Eu vou maquiar você. Não, não, não preciso me maquiar. Não preciso, não. Não, não, Joversvaldo, não preciso. Não preciso, Joversvaldo! Hum, não, não. Tira esse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei que ficou bem engraçado. E se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se e deixe o joinha da batata. Yeah! Yeah!